Música Ora boas pessoal, aqui Fall Ops e estamos aqui para gravar o segundo episódio de Aerotruck Simulator 2, a série Simulação a 100% Já gravei este episódio uma vez, vou estar a gravar pela segunda vez porque a primeira não saiu o meu som, só saiu o som das pessoas que estavam comigo estavam a acompanhar na viagem, não no jogo, mas na conversa Estão a perceber pessoal? E estávamos a falar um pouco sobre Aerotruck era uma pessoa que ia entrar para o Aerotruck pela primeira vez e era uma pessoa que já joga Aerotruck já há mais tempo e eu queria a opinião deles e tal, só que desta vez que eu vou gravar agora o segundo episódio é outra vez, já não dá para gravar com eles porque eles estão ocupados Pronto, bora lá, sem mais demoras e vamos para o jogo Já aqui estamos, estamos aqui com este Mercedes, este Mercedes, isto é um 265, ou um 200 não 2651 V8, V8 ainda por cima Bora lá Bora lá Bora lá com o mecanismo, não é? Pessoal, o que é que se passa aqui? Controlador Aqui está O que é que se passa? Aceleração É os pedais ou como é que é? Será que é os pedais? Aperem só um bocadinho Pode ser aqui em baixo, como pode ser E aí que voltasse a desencaixar Break Era Aceleração Break Exato Agora sim, pessoal Tá Foi um pequeno ajustezinho aqui De última hora Então meu Caixa Olha lá o volante Um pequeno ajustezinho aqui de última hora Apertar aqui o volante Isto são coisas que viam-se estar a fazer Antes de começar a gravar Bora lá Eu penso que Agora desta vez Já vai Ok A gente vai ter que dar a volta por onde? Deixe-me ver Por aqui Por este lado Ok Bora lá Vamos ter que dar a volta exatamente Era esta a mesma empresa que eu tinha a gravar Damos em máximos Vamos tirar os máximos deste Já só em médios Eu estou a usar agora ali A telazinha ali do GPS Porque já não tem GPS neste caminhão Pessoal Vamos com calma Vamos fazendo isto com calma E vamos ver o que é que isto vai dar Não vem ninguém Já está quase a ficar de dia Vamos manter aqui a teclas e os piscas Ainda não configurei as teclas todas aqui no volante pessoal Ok Não temos semáforo Por isso podemos avançar um pouco mais para a frente Agora lá Temos tempo agora Vamos meter já o pisco da esquerda Da esquerda não da direita E eu a trocar sempre as voltas Ok Calma Passou A hora Bora lá Vamos ver o que é que isto vai dar Ok Ok Vamos ter que Pisco para a esquerda Ok Vamos ter que Gravado o segundo episódio já Como eu tinha dito Aconteceu o que aconteceu Não ficou com voz Estamos a gravar outra vez agora aqui Só que eu gravei o segundo episódio Não fui verificar E antes de verificar Fui gravar logo o terceiro O terceiro ficou bom O segundo episódio ficou sem a minha voz Estão a perceber que só vocês conseguiam ouvir A voz das pessoas que estavam comigo na chamada De resto A gente agora está a gravar aqui o segundo episódio É a mesma viagem que a gente fez lá Só que sem as pessoas aqui comigo Só que sem as pessoas aqui comigo Só que sem as pessoas aqui comigo E basicamente E basicamente Vocês no final da viagem Vocês vão ver o XP Que eu já tinha feito com Na terceira carga Não é? Na terceira viagem Ok Vou verificar aqui Passou? É preciso ter sempre calma Não andar sempre a acelerar Fazer as coisas com calma Ah e eu No episódio que tinha gravado No segundo episódio Na primeira vez que tinha gravado Aconteceu Aconteceu Um acidente Ah mano Tu vais parar mesmo aí Que eu entrar Por amor de Deus Isto é seguido Também é fácil Se for desligado O bisco é que é um cego Não vou abrir Agora vamos seguir em frente Vamos ligar Vamos ligar Ligar só o movimento Aqui podemos ir até 90 A motazinha a passar Mais um skier A motazinha a passar Faz um skier Um skier Pronto Barulho Vamos ainda dentro Da velocidade correta Não ganhamos multa Temos que o limitador Limitador de velocidade ligado Bora lá É isso pessoal, bora lá Vão dando aquela ajudazinha Que é para a família Lopes PT Voltar a reunir-se Eu vou deixar aí na descrição O link do meu Discord Se quiserem vocês vir falar comigo Darmos a conversa Trocarmos ideias Fazer novos projetos Sucessivamente Bora lá, gravar vídeos Que vocês quiserem, não é? Agora com o webcam O primeiro episódio não foi com o webcam Eu estive a gravar no Shadowplay Mas agora com o webcam Vamos ultrapassar este Vai aqui à direita Se ele deixar o motor passar, não é? Já deixa A moto com o outro passo vai ali Temos aqui um posto de combustível Um posto de combustível Num shopping Se não me engano Um pequeno shopping Vamos ter que ter cuidado Para que a gente consiga Entrar aqui Então deixa-me entrar Deixou Ok, deixou Bora lá, voltar aqui para a câmera normal Curitiba Vamos entrar aqui à direita Começar a diminuir um pouco a velocidade A gente conseguir fazer aqui Esta via Em frente agora Estamos em direção ao sul, pessoal Ao sul do Brasil Acho que foi nesta estrada Que eu tive o acidente De outra vez que eu gravei o episódio O que é que vocês acharam, pessoal? Daquela perspectiva agora No início dos vídeos De eu falar um pouco com vocês Foi tudo feito hoje Os vídeos que eu tinha gravado O episódio 3 gravei ontem Hoje estou a gravar outra vez De novo o episódio 2 Só para vocês se garantirem Vocês no final vão ver Está lá o XP Naquela barrazinha de progresso Está lá o XP Que eu tinha feito no episódio 3 Que eu fiz no episódio 3 Está um pouco baralhado Então a maneira de eu estar aqui a explicar A vocês está um pouco baralhante Mas Dá para vocês entenderem Eu não estar sempre a repetir a mesma coisa E tal Aqui no vídeo Quem quiser aí nos comentários Pode deixar o seu salve Salve aí Lopes e tal Que eu depois vou Desejar aí salve aí A toda a gente Que deixou o comentário lá No vídeo Anterior 42 km Para o destino Já pensaram A gente está a jogar o Eldorado Mas já pensaram Se o Multiplayer Metsse uma APA Num No Coiso Num Num Dos servidores De Multiplayer E o pessoal do BR Estar sempre a jogar lá Ia transbordar Mas pronto Uma APA é gigantesco Mais de 90 mil Km De estrada Mais de 90 mil Ou mais de 100 mil Não tenho certeza Já se consegue ver ali No canto superior direito Do minimapa O nosso destino Já estamos quase a chegar E se a polícia não passa É para a gente Aqui temos a rodoviária Tem que começar a diminuir 40 Para passar aqui Tem que ser 40 Senão levo logo 2 1 2 2 É 69 2 4 6 3 Vamos lá. Vamos lá. Estrada de chão. Terminal rodoviário. Deixa-me só adicionar aqui uma coisa pessoal. Se calhar fica melhor. Oi. Demora ali um bocadinho. Joku. Deixa-me adicionar aqui uma coisa. Gato avançado não. Acho que é mais para baixo. Rodar o volante. Rodar a câmara ao vir ao volante. Ok. Pode ser que assim. Tentei a ver melhor. É a conta que ele não vai até lá no aboque. E como eu já fiz esta entrega uma vez. A gente vai entrar por aqui pessoal. Ok. Vai fazer assim. Ok. Basicamente é aqui. Ok. Bora lá. Vamos lá. Eu vou ter aqui na cozinha. Vamos lá. O que é capaz de passar? Vai ser mais complicado Deixa ele entrar mais É ficar de lado fora, está claro Mas não faz mal Ok Será que a gente consegue orientar aqui? A gente consegue orientar aqui A gente está orientando aqui, sim Mais afuera aqui Isso O que é isso? Os outros outros Não é fácil Apenas que não é aqui O que é isso? 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 Espera aí, espera aí O que é isso? 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 Eu vou até lá no canto Da casa Olha que vale Esta empresa basicamente não é fácil pessoal Vou estacionar Estacionar na empresa. Estacionar na empresa. Estacionar na empresa. Calma, calma. Começa a curvar. Agora vai ficar do lado de cá, queres ver? Foda-se igual foi muito. Caraca. Espera ai. Deixa eu ir a direita. Começa a curvar. Vamos lá. Vamos. Que tal. E? E? Acertíssimo. Pronto. Vamos sempre mais. Não é só muito tempo. Estou atrasado, mas pronto. Bora lá, pessoal. Bora. Pronto, estás a ver? Metade de ali. A gente no 1. A gente tinha nível 1. Aqui. Basicamente. Fizemos o 0 todo. Fizemos um... Fizemos um, se calhar, na primeira viagem... Ah, não. Fizemos o 0, o 1. Na primeira viagem grande. Porque tivemos aquela pequenina no dentro da cidade. Depois tivemos esta. Fizemos para o 2. Pronto. Já tínhamos feito aqui o 3, não é? Vai, clicar. Ok, o que é que temos mais aqui? Ah, transportes especiais. Agora não quero. Oitenta e três mil. Acho que os bancos ainda não... Não têm a proposta para a gente, não é? Não. E ok, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam. Deixem o vosso like. Compartilhem nas vossas redes sociais. E subscrevam-se no canal, quem ainda não subscreveu. Passem na descrição. Podem aderir ao meu Discord. Faz a gente falar, gravar juntos. Tudo o que vocês quiserem. Jogos que vocês tenham e que joguem que eu não conheça. Vamos lá. Vamos gravar. E é isso. Fiquem por aqui. E foi. Tchau. Abração. Tchau. Tchau. Tchau.